Mais um crime de feminicídio que choca o país. Trata-se de uma mulher na Ilha do Fogo, concretamente nos Mesteiros, em que o seu próprio marido e que é agente da Polícia Nacional está sendo acusado do crime. As informações preliminares, segundo o comandante regional da Polícia Nacional, indicam que este crime aconteceu na sequência de um desentendimento familiar envolvendo o agente de segunda classe, recém-formado e com quatro a cinco anos de serviço, que terá disparado a arma de fogo de serviço no interior da residência que acabou por atingir a sua esposa. O ato aconteceu em Mesteiros, mas o policial foi transferido para a Esquadra de São Felipe, que, de acordo com o comandante em declarações, a agência capo-forteana de notícias foi uma decisão por questão de prevenção. O agente será apresentado às autoridades judiciais de Mesteiros. Nas redes sociais circulam informações que apontam para três disparos, mas o comandante regional avança que, neste momento, é prematuro falar em número de disparos, tendo em conta que a ocorrência aconteceu dentro da residência, sublinhando que, embora já se fez o exame preliminar, é prematuro adiantar com o número de disparos, o que será feito na altura própria. Em relação ao agente, o comissário disse que, antes do incidente, o comando da Polícia Nacional não tinha recebido nenhuma denúncia ou queixa contra o mesmo por parte da vítima ou de outras pessoas na instituição que trabalha. Perante este crime, Hermínio da Veiga apelou às pessoas para que tenham controle emocional e gestão familiar, indicando que são situações que têm a ver com o comportamento e ultrapassam a própria PN e outras autoridades. Ainda segundo o comandante regional, é necessária uma reflexão profunda sobre esta problemática que tem estado a acontecer a nível nacional e sobre a gestão emocional e familiar, entre outras situações.